Ai, ai, olha só o banheiro limpinho, a casa toda limpinha Agora eu quero ver o quarto do bebê aranha Se tá tudo limpinho, como eu pedi pra ele deixar O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Não, 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 não Cadê aquela praga? Olha só, bebê Não, não foi eu Mas que merda é essa? Não foi você? O que que é isso aqui, garoto? Não, isso aqui é meu, papai Ah, não, olha É do meu tio Sonic, é do meu tio Sonic Eu não falei pra você limpar a merda desse quarto? Hã? Eu tô limpando? Olha o jeito que você fala comigo Não, 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 faz uma semana que eu pedi pra você limpar e tá uma bagunça Não fala comigo desse jeito Eu vou falar pro conselho tutelar que você tá fazendo isso Pega ele, pega, eu vou te pegar, bebê Não, 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 olha o que eu vou fazer Você tem que respeitar a sua mãe Não Nunca mais vai jogar videogame na sua vida essa guitarra Já era, tudo Ela tá lá ainda com tudo Ih, ela ainda tá atrasada O que que... Amor, vem cá fora, a gente tá aqui fora te esperando O que que é isso aqui? Eu quero saber É culpa dela, papai, ela que inventou esse cara aqui Amor, você abriu o portal do multiverso? Olha só, eu quebrei o seu video game Hã? Você abriu o portal do multiverso? Nossa, que gato Tem outro Homem-Aranha aqui Como assim? Eu não tô entendendo mais nada Olha aqui, bebê, eu não quero saber de mais nada Você não limpar o seu quarto, eu não tô cansada Eu tô com quem? Eu tô com quem? Eu tô com quem? Eu tô com quem? Você é meu filho Olha só, bebê, eu não vou limpar a gente Desconversar a minha conversa Você não limpar o seu quarto Eu tô cansada, eu não quero mais ser sua mãe Eu tô dispulsando de casa Você tá me ouvindo sua praga? Eu não quero mais você morando aqui Vai embora Amor, amor, calma, amor Não chama ele de praga também, né? Calma, calma Você não sabe o que ele fez Você quer saber o que ele fez? Calma, calma, calma Você quer saber o que ele fez? Pronto Ai, para, para, pera, pera Olha pra ficar melhor Eu vou fazer um negócio Você tá expulso de casa, criança Olha só Ele usou o seu cartão de crédito E comprou muitos jogos, tá bom? E a gente tá todo endividado Por causa do meu... Pera, 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 pera Pera aí, pera aí Todo mundo cala a boca O que você disse, meu amor? Ele usou o quê? Ele usou o seu cartão de crédito E gastou com aquele jogo Aquele jogo de corrida, sabe? Aquele jogo, é o nome mesmo? Forza, Forza Você gastou todo o meu dinheiro Sua praga Sai da minha casa Vai embora, vai embora Bebê maldito Filha da... Toma Ai, meu amor Ai, vai embora daqui Vai dar a gente Tá expulso Vai embora Isso, amor Agora vamos pra casa Vem, vem Vamos pra casa Deixa eu ver aí, bebê Nunca mais volte pra cá Tá me entendendo? Nunca mais Amor, eu acho que a gente foi meio duro com ele, não? Não, não fomos duro, não Ele tem que aprender a ser um bom menino E ia ter bons modos Eu tenho certeza que a rua vai ensinar Ele vai voltar todo corretinho pra casa Com certeza As ruas é melhor que a Febem Ela vai ensinar muito melhor Sonic Sonic na área Ah, o que você tá fazendo aqui, Sonic? Olha, não vem aqui não Chamar o Homem-Aranha pra sair Porque a gente tá muito ocupado Sonic, por que você tá tão sério? Eu achei que você... É, eu estou sorrindo Olha, Mulher-Aranha Eu vim aqui, eu trabalho no correio Eu vim entregar uma carta de... Calma aí, que eles estão gritando muito alto Essas sirenes Ai, meu Deus O Homem-Aranha é sempre com o seu temperamento Um pouco elevado Sonic mongol Vai me xingar, irmão Toma aqui Olha, rapaziada Eu fiquei sabendo Eu sou do Conselho Tutelar E eu quero saber onde tá o filho de vocês Eu vim aqui, ó Tá na escola Ele foi pra escola estudar Não porque ele só tira notas boas Tô fazendo uma consulta do IBGE Pra saber se ele está em casa Você está ficando bem Esse dia o maluco do IBGE veio aqui em casa Lembra, amor? Ficou perguntando tudo da nossa vida É verdade Eu não sei Porque a gente é uma família perfeita E não tem que estar tendo essas investigações, não Então tá bom Eu vou... Isso, mete o pé agora, tá? A gente tem mais vídeo pra vocês Tchau, tchau Eu vou procurar esse garoto na rua Esse Sonic, ele tá meio suspeito Você não acha, não, amor? Melhor a gente seguir ele pra ver o que ele vai fazer Eu acho, eu acho Vamos seguir ele Vem, vem Sobe na minha moto A gente tem que acabar com ele Olha, ele tá Eu não sei Vamos ver, vamos ver Cuidado, se esconde Ele bateu, ele bateu Ele é muito bom Ai, meu Deus O que aconteceu aqui? Ele perdeu a moto Merda Se esconde aqui, se esconde aqui Desce, desce Vamos ver, vamos ver Calma, calma, calma Ó, ele tá ali, ó Ele tá... Ué? Caramba O que ele tá fazendo? Ah! Tietchan Sonic! Hã? Bebê aranha? Eu posso saber o que você tá fazendo aqui? Seu pai falou que você tava na escola Ah, Tietchan Sonic Eu fui abandonado pelos meus pais Ah, droga Eu sabia que eles não iam cuidar bem de você Quer saber, bebê? Eu vou te dar um jeito Sobe nas minhas costas Sobe no cucurucu do Tio Sonic Quem sobe? Ai, tá bom, Tio Sonic Eu vou subir no seu cucurucu Hã? Pronto, Tio Sonic Amor, nitidamente Parece que é a mesma pessoa Fazendo a voz de duas pessoas diferentes Que ninja, né? Olha só E você viu que o bebê Sonic Não falou nada, na verdade Que ele é o péssimo filho, né? Hã? Agora a gente vai direto pro inferno Quer ver? Eu não, ele só... Ah! Não! Ai, quem fez isso? Eu te encontrei, vagabundo! Ah, eu vou... Não, eu vou devolver o filho de vocês Vocês deixaram ele aqui Pega ele, devolve ele aqui Eu vou levá-lo pra adoção Ele tem que aprender a lição pra ser um bom filho Você não está entendendo Você está estragando a nossa lição Dessa peça na rua Passando fome Ele tem que aprender Eu vou levá-lo pra adoção E o grandalhão que vai adotar ele Não! Meu filho nunca vai ser adotado pelo Hulk Aquele feio Não! Ah! Quer saber? Pega ele, pega ele Vou pegar Volta aqui, bebê! Ah, ele tá com uma maçoca Corre, corre, amor Corre! Toma, toma, toma! Toma! Nossa senhora! Pronto! Agora eu vou levá-lo diretamente para o Hulk Que é um grandalhão que adota crianças E cuida do seu filho Não igual vocês Que abusado! Olha só, ele não entendeu nada Que a gente estava tentando ensinar ele A ter bons modos Amor Eu acho que isso não é um método muito... Agora eu vou levar para o Hulk Mas é que a gente ia ficar seguindo ele Vendo tudo que ele estava fazendo, né? Para ele voltar para casa E ia dar valor em tudo que a gente dá E ter uma cama quentinha Comida Entendeu? Essa é a moral Da história, é? É Agora a gente vai ter que investigar lá no clube de adoção É, agora vamos investigar Porque a gente não pode deixar ninguém adotar o nosso filho A gente vai ter que ir lá no clube de adoção Tá ligado? E a gente vai ter que impedir que ele seja adotado pelo Hulk Porque o meu filho Imagina ser filho do Hulk Vai virar um feioso burro Igual aquele cara Não vai dar certo Vamos, vamos, vamos Vamos lá Olha aqui Olha, eles estão ali Eles estão ali Olha, olha, olha Grandalhão Esse é seu próximo teu filho agora Vocês vão morar muito bem aqui na mansão Debaixo da ponte Olha ali, olha ali Meu filho não vai morar, querido O Hulk gostar de adotar o bebê novo Ainda bem que esse bebê é bem bonitinho pra Hulk adotar Não, 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 não Esquece isso Você não vai adotar o meu filho jamais Eu não vou deixar isso acontecer Sai daqui, ô seus pai Pronto Malcriado Olha só, bebê A gente só fez isso com você Pra você aprender a dar mais valor na sua casa E tudo que papai e mamãe oferecem pra você, sabe? Você poderia deixar seu quarto mais arrumadinho Não é, meu amor? Eu vou dar de pau aqui Só pra mostrar pro Sonic Que quem tem que saber criar o meu filho Sou eu, seu filha da p... Toma! Isso, vai embora, vai embora Bebê, vamos pra casa Você vai voltar pra casa Pro nosso amor E vai viver pra sua família Não, não Você é muito bonita, mulher Tá errado Que aposado Vai embora Vai embora Seu parado